Bom, pela primeira vez ontem, né, eu fiz o review da Deco, né? A Deco, 350 Nm, né? Essa aqui é... Só pra corrigir de ontem, tá? Tem review dela. Essa aqui é 1.400 Nm, tá, gente? Isso aqui é 140 kg, né? Pra chutar assim, né? Então, essa aqui é 35 kg. Essa aqui é a Nakazaki. Nakazaki. Como eu não tinha nenhum review de elétrica, então eu vou fazer o review. Esse aqui é um unboxing da Nakazaki. Por que o paninho, né? Porque essa ferramenta não é minha. Então, unboxing da Nakazaki aqui. 38 volts. Essa ferramenta, ela é... Essa é 620 Nm, tá? Bateria de 2.000 mAh. China. Vem duas. Manual. Tá aqui o carregador. Olha, essa aqui vem em dois carregadores. Cara, legal. Essa aqui é 2.000 mAh. Rapaz, que bateria grande, hein? Grande a bateria, hein? Comparação de tamanho, são bem parecidas, tá? Vou tentar não sujê-la muito, porque... Não sei das funções. Não sei se a bateria vem carregada. Vem em três soquetes. Essa aqui vem... Um só, mas veio o adaptador pra bit, tá? É só ver que ela tem a lâmpada do mesmo jeito, tá? 2 amperes hora, 3.200 RPM. Parece que as mesmas funções. Não sei se a bateria vai ter o mesmo... Não, eu tenho um indicador de carga aqui, mas diferente. O carregador dela entra aqui. Bom, a deco veio carregada, tá? Essa aqui eu não sei se vai vir carregada. Perfeito? Opa, sujei a ferramenta. Bom, essa aqui... Pelo jeito a gente vai ter aqui... High. Low. Tá, e aí? Segurando aqui... Desliguei. Aqui o low. Vamos ver se ela tem alguma outra regulagem? Hum... Não parece. Tá? Pelo menos se tem, eu não soube usar, tá? Aqui, ó. É o imitador de giro. Igual no outro vídeo, gente. Isso aqui, se ela girar livre... Tá? Se ela girar livre... Eu não tenho outra pessoa segurando agora. Mas se ela girar livre, ela vai parar. Isso aí, quando ela gira livre, para o parafuso não sair voando. Então, se ela sentir que não tem peso, ela para. Perfeito? Desapertando, né? Então, com a função ligada, ó. Sem peso, ela para para não espalhar parafuso, não jogar a porta longe, né? Para não falar que eu não fiz... Tá? Indicador de carga... Ah, aquilo ali é um indicador de carga de bateria. Ele não é aqui. Ele é aqui em cima, tá? É aqui, já. Achei que era aqui atrás. Aí, aqui... Não sei se tem onde desligar, tá? Mas vamos lá. Vamos desapertar alguma coisa com ela. Não é o de impacto. Mais uma vez, né? Vamos me xingar. Ali está trabalhando lá de lá. Hum, eu não posso direto aqui, não. Só um minutinho, gente. Aqui, a Deco está com a função ativa. Está a função... Está ativa. Eu vou soltar aqui. Viu? Viro livre, né? Não jogando o parafuso longe. Agora vamos ver se essa aqui vai trabalhar direitinho, né? Trabalhar com a mão esquerda aqui, né? Soltou. Aqui é a arruela da porca, tá? Aqui eu vou trocar a porca, tá, gente? Fazendo manutenção no carro, então eu vou trocar a porca. Parafuso... Torque dele é 150 ou 180. Então, trabalhou bem. Igual a Deco. Vocês viram ontem. Então, mais uma aí. Essa aí é a Nakazaki. Ela parece... Tem umas cores da DeWalt, né? DeWalt, assim que fala. 38 volts. Bateria de 2 amperes. Bem maior a bateria. A ferramenta é mais ou menos o mesmo tamanho. Adriano, então eu fiz o review da sua. Veio 3 soquetes, 2 baterias. Veio 2 carregadores não, tá, gente? Só um. É porque eu olhei a outra bateria ali. Eu pensei que era carregador. Veio 2 baterias. O carregador dela entra aqui. Diferente do da Deco, né? O carregador da Deco. Gente, com a mão isso aqui é chato de tirar. É aqui, ó. Tá? E a Deco tem o indicador de carga da bateria aqui atrás. Se tiver, quiserem corrigir aí nos comentários, tá? Se eu tiver errado em alguma coisa. Ela realmente chegou agora. A gente comprou de manhã. E ela já foi entregue. Foi bem... Bom, como eu falei, é chato de tirar com a mão só. A Lê tá trabalhando lá. Porque já tá... Já sei, quase 6 horas. Vai ficar só assim mesmo. Tá aí. A Deco. E ela e essa aqui é 1.400, tá?